Alô você e alô galera, vamos agora amistoso sub 15 direto da Arena Geraldão, as emoções de amigos da bola, meninos de ouro, meninos de ouro e amigos da bola, nesse jogo amistoso direto da Arena Geraldão, boa sorte a todos e vamos ao jogo galera, vai embora trabalhando, dá um chute pra frente pra cortar e você vai cochilo aqui na Arena Geraldão, as emoções de amigos da bola e meninos de ouro, meninos de ouro e amigos da bola, obrigado a você assinante do canal, obrigado aos pais, as mães das senhoras e senhores e todo mundo vem pra festa aqui na Arena Geraldão, vai buscando espaço, olha a batida, a bola resvalou ali no zagueirão, corta de cabeça, vai trabalhando aí buscar espaço pelo meio, na velocidade, pra frente, o leirão amortece a batera do chão, jogo de muita expectativa, é o sub 15 pra você curtir aqui na Arena Geraldão, nesse amistoso importantíssimo na Arena Geraldão, vamos juntos galera, vai lá lateral pro time dos meninos de ouro, pra frente aqui, corta de cabeça, vai buscar espaço, chega ali, portanto marca a falta do professor aqui na Arena Geraldão, vamos juntos galera, lembrando que os nomes nesse amistoso não estão aqui inscritos e vamos aguardando, aqui, vai trabalhando, trabalha aqui um dois, de primeira, faz a fita pelo lado direito, busca espaço, pode até bater, bateu forte, lá vai, próximo do gol, só acompanha o goleirão do time dos meninos de ouro aqui na Arena Geraldão, vai ser jogando aqui pelo lado direito, trabalha aqui um dois, pra frente, trabalha aqui rapidinho, chega ali rasgando pra cortar o time dos amigos da bola e você vai curtindo aqui na Arena Geraldão, meninos de ouro e amigos da bola nesse amistoso aqui na Arena Geraldão, pra cobrança pra frente, amorteça e bota ela no chão, pra trabalhar pro lado direito, sai cortando aqui, pro lado esquerdo do time dos meninos, faz a fita, abre cima jogada, na velocidade aqui pro lado esquerdo, atenção, pode pintar, chega o goleirão pra fazer a cobertura, simplesmente atira de canto pra reconversar o time dos meninos de ouro aqui na Arena Geraldão, lembrando que o nosso amigo Boca tá ali do lado, tá lá o garoto da equipe do time que acompanha, que faz parte dos treinadores e coordenadores técnicos de cada equipe, você vai trabalhando aqui na Arena Geraldão, pra frente, olha o contra-ataque pra frente, brusquinhos passar as ganda e portanto chega travando, marca ali, bola no chão, o professor tá marcando, falta pra equipe do time dos amigos da bola aqui na Arena Geraldão. Zero a zero, primeiro tempo de festa, lembrando todos que temos a geladinha aqui do Jão, temos ali o espetinho da Baral, tem também pra você a lanchonete, pra você fazer parte também da loja esportiva, Marcelo Construções, Gil, Ceregrafia e muito mais aqui, é só você entrar em contato pelo YouTube, você vai junto, olha a cobrança pra gente bater forte, ela vai pra cima do gol, mergulha o goleirão, não achou nada, bola, tiro de canto pra recomeçar o time dos meninos de ouro. Vem aqui pra Arena, coloque seu filho pra fazer parte dessa família aqui, família Geraldão. Aqui, o Futebol Society de Maceió Alagoas vai crescendo cada dia mais, lembrando a todos, você se inscreve no canal, faz parte dessa festa e vamos juntos, galera. Vai trabalhando ali um dois, buscando espaço pelo lado esquerdo aqui, gira pra frente ali pro lado direito, vai trabalhando, jogando o zagueirão pra ganhar espaço, recupera um pouquinho atrás, vai apertando o time dos meninos de ouro pra tentar roubar a bola. Sub 15 pra você curtir, dá um chute pra frente, marca ali a falta, falta pra equipe do time dos amigos da bola aqui na Arena, Geraldão. Lembrando a todos que você vai curtindo aqui na Arena, lista amistosa, é só o primeiro tempo de festa e você vai curtindo aqui na Arena, Geraldão. Amigos da bola e meninos de ouro direto da Arena, Geraldão. Meninos de ouro e amigos da bola, tem bola pro time dos amigos da bola, o time de vermelho e branco, o time de branco e amarelo, o time dos meninos de ouro, o time dos amigos tá aí, portanto, pra fazer a cobrança do camisa 8. Pela equipe do time dos amigos, pra cobrança pra frente, ela cobrança pra frente, a bola passa pra cima do goleiro, só acompanha. É um amistoso importante, vão se preparando pro sondeio de campeonatos hoje, um dos seis, 2019, começo de mês de São João, mês de festa, mês de muitas emoções. Vai buscando espaço aqui, recupera, recuva atrás, trabalha aqui pelo lado direito, faz a firula, ganha aqui, ultrapassa a linha divisória do meio campo, vai trabalhando, tenta girar, recupera, trabalhando aqui o dois, sai cortando, toma ali o pontapé e marca falta, portanto, pro time dos meninos de ouro aqui na Arena, Geraldão. O Boca foi uma gracinha com a bola ali e você vai curtindo aqui na Arena, Geraldão. É falta pro time dos meninos de ouro, é o sub-15, vão treinando, vão fazendo parte dessa festa aqui na Arena, Geraldão. Lembrando a todos que os horários pra você colocar seu filho pra treinar aqui, faz a cobrança pra frente, ela passa, ela bate ali na trave ainda. Uma cobrança belíssima aqui na Arena, Geraldão. Bota no chão, recupera o time dos meninos, trabalha aqui um dois, olha a batida, errou o time da bola, o goleirão só mergulha, então a chabata vai distante do gol pra recomeçar o time dos amigos da bola aqui na Arena, Geraldão. Quase chegava o time dos meninos de ouro, olha o espaço, bateu forte, mergulhando, rebote! E chega ali o zagueirão pra cortar de qualquer jeito! Teve rebote ali, você vai curtindo aqui na Arena, Geraldão. Pra cobrança, olha a bola pra frente aqui, tentou de cabeça, corta o zagueirão. Olha a batida, forte, a bola foi na trave! Um tirambaço de pé esquerda! Meu amigo, o jogo pega fogo aqui na Arena, Geraldão. Um jogo belíssimo, um jogo bem trabalhado, bola na trave de um lado, bola na trave do outro. Tem bola aí pros amigos da equipe do time, amigos da bola, pra cobrança, o sub-15. Bola pra frente, olha o João Goreu, faz uma defesa perigosíssima ali, a queimar roupa. A frente do jogador do time, vai cobrança pra frente, corta de cabeça ali, escorando. O goleirão mergulha, não tem rebote, vai sair jogando pro time dos meninos de ouro aqui na Arena, Geraldão. Sub-15, que você vai acompanhando aqui na Arena. Bola pra frente, que atrás vem gente aqui na Arena, Geraldão. Nesse jogo de muitas emoções, amigos da bola, e meninos de ouro aqui na Arena, Geraldão. Pra fazer a cobrança, portanto, o time dos meninos de ouro aqui na Arena. Você vai curtindo aqui na Arena, Geraldão, os professores vão trabalhando, os garotos. Eles vão construindo uma história no futebol do mundo da bola. Hoje, dia 1 de 6 de 2019, no mês de junho, você vai acompanhando as emoções aqui. Pra cobrança, você vai colocar, você vai cortando o zagueirão de qualquer maneira aqui. Lateral pra equipe dos vídeos de ouro, você vai curtindo aqui pro lado direito. Expectativa aqui na Arena, Geraldão. Pra fazer a cobrança pra frente ali, tentou, corta de cabeça o zagueirão pra cortar. Vai pra frente aqui, olha o goleirão, segura a firma, o rebote pra sair jogando pro time dos amigos futebol clube aqui na Arena, Geraldão. É um jogão de bola. Sub-15, você vai curtindo. Busca espaço pelo meio, já ultrapassa a linha divisória do meio-campo. Lateral, portanto, pro time dos amigos futebol clube. Expectativa aqui na Arena, gira pro lado aqui. Bota aqui pra trabalhar, bota no chão. Vai ganhando espaço, já busca espaço aqui. Recupa aqui atrás. Vai recomeçar tudo de novo. Já dá pra frente. Já dá pra trás, vem gente. Busca espaço, faz a finta. Troca pra frente, pro lado direito, olha a chance, pode ali, chega o zagueirão por baixo. Dua boa, na bola. Lateral pro time dos amigos futebol clube aqui na Arena, Geraldão. Amigos da bola, vai na cobrança. Lateral, vai portanto, o professor ali, mandar os garotos saírem do campo pra fechar ali o portão. E você vai coxer aqui na Arena, Geraldão, pra fazer a cobrança do time dos amigos da bola. Pra fazer a cobrança. Nesse amistoso importantíssimo aqui na Arena, Geraldão. Vão se preparando pros campeonatos, torneios e muito mais aqui na Arena, Geraldão. Tá ali preocupado ali o goleirão. Vai abaralhar ali a chuteira. Lembrando a todos, um abraço pra você, assinante do canal, você que vai assinando. Obrigado de coração pra cobrança pra frente, de cabeça. Tentou, chega. Acabou calçando ali, é falta pra equipe do time dos perigos de ouro. Passa jogando pelo lado direito, o zagueirão. Tentou tocar, chega ali na marcação, portanto, camisa 10. Garoto Pedro. Vai buscar espaço. Lembrando a todos que eu não tô com os nomes aqui em mãos. Por isso que eu vou narrando só o jogo e você vai acompanhando os nomes aí mentalmente. Você vai acompanhando os garotos, você vai reconhecendo eles. Cada um da forma que você entender. Porque eu não tô com os nomes aqui. Mas vamos juntos, amigos da bola aí. Meninos de ouro, meninos de ouro e amigos da bola. 0x0 até aqui, primeiro tempo de festa. Chega o zagueirão pra cortar, a bola recuada ali pra trás. Vai sair jogando, busca espaço, sabe? Jogada belíssima ali. Dá um chute pra frente. Ultrapassa ali a divisória pelo lado esquerdo. Chega na marcação, o time dos amigos da bola. Vai na marcação, em cima. O garoto ali dos meninos de ouro. Pelo lado esquerdo, tem cobrança ali pra lateral. Pra fazer a cobrança. Tenta um contra-ataque aqui pro lado. Busca espaço ali, sai cobra errado. O professor vai invertendo. Falta lateral aí, portanto, pro time dos amigos da bola. Meninos de ouro e amigos da bola. Lembrando a todos que tá lá o Boca do lado. Lembrando que tem os professores aqui da Arena. Tem o Deógenes, tem o Boca. Tem o Gil. Tem... Tem o Jó. Tem o Johnny. Vai por tanto aqui na velocidade. Olha só o pintor. Faz a finta. Olha a jogada. Bateu. E o gol. Gol. Pedro 10. Vai pra festa. Faz uma belíssima jogada. Busca o espaço. Colocou no canto. E vai pro abraço aqui na Arena Jordão. Abrindo o marcador. Amigos da bola. Um meninos de ouro. Zero. Nesse belíssimo jogo aqui na Arena Jordão. Recorre atrás pra trabalhar um, dois. Vai correr atrás do time dos amigos. Erra o espaço aqui. Os meninos de ouro. Erra o espaço. Vai embora o time dos meninos da bola aqui. Amigos da bola. Faz um a zero. Pedro. Camisa 10. Crack 10 no time. Faz a festa aqui. Faz um a zero. Por enquanto. Um a zero. Vai ganhando. Amigos da bola. Diante do time dos meninos de ouro. Busca espaço ali pelo lado. Antônio de canto pra recomeçar. Um a zero. Vai ganhando o jogo. Mas tem muita coisa pela frente. Enquanto o Arthur não apinta. Tem muita coisa pela frente. Aqui na Arena Jordão. Busca espaço pelo lado direito. Chega travando. Vai buscando espaço ali. Já toca pra trás. Aí ele põe tanto bola pro time dos amigos da bola. E você vai curtindo. Um a zero. Vai ganhando o jogo aqui na Arena Jordão. Mas é só o primeiro tempo de festa. Vamos acompanharmos como vai se comportar as duas equipes. Calma. Combrança pra frente. Chegou pra escorar. Chega pra cortar o zagueirão. Chega travando ali. Portanto vai buscando espaço. Tenta fazer a pinta. Amortece, botando no chão. Dá um bico. O goleirão mergulha. Não tem remoto pra recomeçar pela equipe do time. Dos milhos de ouro. De cabeça. Tenta recuperar pelo meio. Vai trabalhando. Busca alguém. Dá pelo lado esquerdo. Dá um chutão pra frente pra formular alguém. Amortece. Bota o zagueirão no chão. Pra trabalhar pela direita. Já faz a finta. Ganha espaço. Trabalha pelo meio campo. Tenta ali chegar. Se aproximar. Ultrapassa a linha divisória do meio. Faz a finta. Ganha espaço. Toca do lado. Olha a chance. Pode pintar. Passa o goleirão pra ajudar. De qualquer jeito. Faz uma belíssima defesa. Quase chegava o segundo gol. Os amigos da bola aqui na Arena Geraldão. Sai cortando. É bola pro time. Meninos de ouro. Pra fazer a cobrança aqui pelo lado direito. Faz a cobrança. Bota ela no chão. Pra trabalhar. Só o zagueirão pra cortar. Busca espaço aqui na arena. Você vai acompanhando as emoções aqui na Arena Geraldão. Olha a chance. Chega o goleirão pra cortar. Vai sair jogando. Tenta ultrapassar ali a linha. Tenta entrar as pernas do garoto. E a lateral pro time dos meninos de ouro. Corre atrás. Um a zero, amigos da bola. Zero pro time dos meninos de ouro. Pode fazer a cobrança. Procura alguém pra trabalhar. Bota de cabeça. Sub 15. Você vai acompanhando aqui. Esse amistoso. Belíssimo aqui na Arena. Vou se preparando pros torneios. Campeonatos aqui na Arena. Recupo aqui atrás pra trabalhar o zagueirão. Já busca espaço. Dá o toque pra frente. Não tem ninguém pra fazer a marcação. Na velocidade. Tocou aqui do lado. Vai embora aqui. O autor do gol. Bateu. E a gol. Gol. Dos amigos da bola. Faz o segundo gol aqui na Arena. Ele de novo faz o segundo gol. Garoto Pedro Camisa 10. O 10 do time. Dos amigos da bola. Faz o segundo gol aqui na Arena. Jornalão. Vamos juntos. Mas tem muita coisa pela frente. Temos aqui ainda só no primeiro tempo. Temos todo o segundo tempo. Olha lá. Partida. Mergulho com o leirão. Pra segurar não terremote. Vai marcando ali. Portanto vai começar o professor ali com o garoto número 6. Do time dos amigos da bola. Amistosos aqui na Arena. Geraldão. Atrativo para os campeonatos e torneios. E você vai curtindo. Um abraço aos pais, às mães, aos senhores e senhoras. Aos parentes, amigos. Aqueles que fazem parte dessa festa. E sem dúvida nenhum. Estamos juntos aqui direto da Arena. Geraldão. Por enquanto amigos da bola 2. Meninos de ouro 0. O sub-15 vai aqui fazendo essa grande partida. Belíssima. Aqui você vai curtindo. Jogo limpo. De muitas emoções aqui na Arena. Geraldão. Pra frente. Amortece. Bota ela no chão. Pra trabalhar. Recupera por tanto o time. Os amigos da bola. Busca espaço aqui. Gira pro lado direito ali. Tentando passar. Chega. A bola foi muito forte. Vai saindo aqui. Lateral. Os meninos de ouro aqui na Arena. Pra fazer a cobrança aqui na Arena. Vai buscando alguém. Pra trabalhar pra frente. Amortece. Bota ela no chão. Recupera o time dos amigos. Tira os meninos de ouro. Faz a marcação ali. A finta ganhou espaço. Olha a batida. Bate prensada ali. Recupera o time dos amigos. Futebol clube. Recupera o time dos meninos de ouro. Lembrando a todos que o time. Os amigos da bola. Vai ganhando o jogo por 2 a 0. O menino de ouro vai correndo atrás. Pra tentar empatar o jogo. Pra tentar diminuir. Tentar empatar o jogo. Mas por enquanto tá 2 a 0 aqui na Arena. Vai buscando espaço pelo lado direito. Tenta ali. Finhar uma bola. A bola foi forte. E você vai curtir aqui na Arena. O sol tá forte agora. Choveu. Mais cedo. E agora o sol. Está maravilhoso aqui na Arena Jaldão. Busque espaço aqui. Coloque seus filhos aqui pra treinar. Manhã, tarde e noite. Escreva suas crianças. E vem fazer parte da festa. Olha a batida. Gol. Gol. Amigos da bola. Faz o terceiro gol aqui na Arena Jaldão. Um jogo amistoso. Um jogo amistoso. Preparativo. Pra grandes emoções. E por enquanto vai ganhando os meninos. Os amigos da bola. Os meninos de ouro. Deu uma cochiladazinha. Bateu forte. Põe no cantinho. Vai pra festa. Três. Tá zero. Vai ganhando aqui na Arena Jaldão. É o sub-15. Você vai acompanhando na Arena Jaldão. 2019. Hoje um dos seis. Olha a chance. O gol. Gol. Dos amigos da bola. Faz o quarto gol aqui na Arena Jaldão. Deu uma cochilada ali. Vai ter que se recuperar. Refazer tudo de novo nesse amistoso. E por enquanto vai ganhando o jogo. Amigos da bola. 4 a 0 aqui na Arena Jaldão. É um amistoso de muitas emoções. Mas por enquanto vai ganhando o jogo. O time dos amigos da bola aqui na Arena Jaldão. Vai fazer a cobrança. Botando aqui pra trabalhar. 4 a 0 vai ganhando. Diante do time dos vídeos de ouro. Tá encerrado a festa do primeiro tempo de jogo aqui na Arena Jaldão. Por enquanto você vai curtindo o sub-15 do time dos amigos da bola. Vai ganhando 4 a 0 primeiro tempo de jogo. Vai conversar os professores. Pra depois voltar pra festa. A gente vai dar uma pausazinha nesse primeiro tempo. Depois voltaremos pro segundo tempo. Valeu galera. Um abraço a todos. E que Deus esteja à frente de todos. Tchau, tchau. Galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.